Logan is high, you can't reach Estou cansado, vadias tom me usando Estou cansado, vadias tom me usando Eu perco a hora, vadias tom no meu time Eu perco a hora, vadias tom no meu time Eu to com a gêna, sabe, não tomo cilinho Eu to com a gêna, sabe, não tomo cilinho E se eu faço, sabe, vadias no time E se eu faço, sabe, vadias no time Essa porra é corrida tipo Ganturi Eu gosto de vadias, eu amo umas garotas Eu não ligo se você não me quer Sabe que eu só conto esse cash Logan is high, you can't reach Eu to com a gêna, sabe, não tomo cilinho Eu to com a gêna, sabe, não tomo cilinho E se eu faço, sabe, vadias no time E se eu faço, sabe, vadias no time Eu sou escasso e explode que nem um gás Eu sou escasso e explode que nem um gás E um V3, foda-se, sai minerais Desculpa, bruto, se tem problema com os pais Sabe que eu te amo, por isso eu te deixo pra trás Eu crio coisas que nunca vou conquistar Essas vadias não se cansam de me usar Me sinto só Eu não tenho ninguém Me sinto só Eu não tenho ninguém Yeah Como vou suportar Só a gêna Don't kiss high, you can't reach Eu to com saldo, sabe, eu não tomo cilinho Eu to com saldo, sabe, eu não tomo cilinho E se eu faço, sabe, vadias no time Se eu faço, vadias no time E se eu faço, vadias no time Se eu faço, vadias no time E se eu faço, vadias no time Obrigado.